Oi, oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o vídeo é reagindo a fotos antigas. Então vamos lá, começar. Aqui houve umas pessoazinhas que puseram aqui umas fotos antigas, então vamos reagir a essas fotos. Eu até tenho medo. Então vamos lá. Primeira foto é aquela típica foto... é paisagem, né? Por aí. E, nossa, essa foto tá ridícula. Olha isso. Mano, olha isso. Que coisa mais feia. Mas pronto. Eu tava me achando. Eu lembro desse dia. Vou tirar aqui uma fotinha. Tá linda a foto. E vai, tem muitas curtidas. E pronto, se eu postei, mas depois eu peguei porque tá muito ridícula. Próxima foto é essa daqui, nos Buda. Assim, eu achava que tava sendo uma top model, né? Ali, budas atrás, eu na frente, pessoas atrás, chinocas atrás. Eu lembro muito bem. Eram todos chineses ali atrás. E a foto não está assim tão bonita. Como eu achei. Tá muito longe. E nem se nota, cara. Nossa. Próxima foto também é nos Budas. Expliquem. Não tenho razão para essa foto. Não tenho o que explicar nessa foto. Simplesmente está ridícula. Próxima foto, meninas. É... Essas daqui, aquelas fotos com os famosos. Esse famoso aqui é um famoso português. E eu, pra conseguir essa foto, foi um ó. Tive que correr pra conseguir essa foto. Mas, consegui. E tá ridícula. Mas pronto. Olha isso. Elas chamam as gêmeas, meninas. Próxima foto, meninas. É essa daqui. Com... Também outro famoso. Mano, foi em 2014 essa foto. Mano, olha essa foto. Que ridícula. Tipo, eu tinha... 15 anos. E, tipo, lembro muito bem desse dia. Foi a primeira vez que eu conheci um famoso real oficial na minha frente. Assim, eu... Nossa. Tá ridícula. Minha cara nisso. Meu, gostada. Próxima foto. É essa aqui. No Natal. Aquelas fotos na árvore de Natal cheia de presente. Então, toda gente te diria que eu sou uma dessas. Assim, meninas. Olha essa foto. Eu acho que tá ridícula. Não postei no carinho. Tá muito ridícula. Era modinha tirar foto, só de sorriso. E eu tirei com o meu gato. Super... Linda. Só que não. Olha ali. Depois do cenário atrás, tava maravilhoso. Mas roupa não guarda-roupa. Próxima foto, meninas. É... Burril, basicamente. Olha isso. Meu, que foto ridícula. Como é que eu ainda tinha vindo essa foto? Não era isso. Que coisa mais estranha. Que foto mais feia. Isso... Não gostei. Não gostei da foto. Próxima foto é aquelas fotos... Que tinha modinha de tirar foto só metade da cara, assim. Pronto. Essa é a foto com o meu gato também. Nossa. E o meu gato fazendo por... Eu achava que ia ficar top essa foto, ó. Com o meu gato. Só que... Metade da cara não ficou top. Na altura eu achei que ficou, mas agora... Não. A moda já passou. Né? Próxima foto... Próxima foto, meninas. É... Nossa. Tudo boos? Aí. Próxima foto, meninas. É essa daqui. Tá... É branca, né? Eu sei que tá muito branca. Supostamente é pra ficar assim. Não é mesmo do sol nem nada. É mesmo assim a foto branca. Por quê? Não sei porquê. Acho que era moda. Próxima foto, meninas. É... Essa daqui. Eu não sei porquê, mas eu achava que essa foto ficava maravilhosa. Ela supostamente não tá assim, muito branca. Só mesmo no sol que ficou branca. Não sei porquê, mas pronto. Aí. Ela fica assim. Nossa. Eu achava que tava linda. Só que não. Parecia... Tinha visto um sapo na minha frente. Mas pronto. Então, meninas. Essas foram as reagens das fotos. Ridículas. Espero que tenham gostado. Deixem like. Comentem. Compartilhem com os amigos. E beijos. Até o próximo vídeo. Tchau.